Está a participar num projeto financiado pelo Horizonte 2020 e não tem a certeza de quais são as suas obrigações relativamente ao acesso aberto às publicações que resultam desse projeto? Eu podia recomendar-lhe para ler outra vez o artigo 29 do Grant Agreement relativo à disseminação de resultados e ao acesso aberto, mas vou tentar ajudá-lo respondendo a algumas questões básicas sobre esta questão. Em primeiro lugar, quais são os requisitos gerais para os participantes no Horizonte 2020? O requisito geral é que cada participante tem que assegurar o acesso aberto a todas as publicações com revisão por pares que resultem do financiamento desse projeto através do depósito dessas publicações num repositório para publicações científicas. Simultaneamente, deve também tentar depositar os dados científicos que são necessários para validar os resultados apresentados nessas publicações. E o que deve então ser depositado? Deve depositar uma cópia legível por computador da versão publicada e essa cópia pode ser uma de duas, ou a versão final do editor, incluindo todas as modificações de revisão por pares e toda a formatação que é feita no processo editorial, ou a versão final do manuscrito do autor, que inclui todas as modificações de conteúdo introduzidas pela revisão por pares, mas não está ainda formatada de acordo com o editor e também é conhecida como a versão pós-print. E onde depositar as publicações? Os investigadores devem depositar as publicações em um repositório de publicações científicas à sua escolha e pode ser um de três tipos de repositórios, ou um repositório da instituição onde trabalham, ou um repositório disciplinar ou temático, ou ainda um repositório central, como o repositório Zenodo, que é disponibilizado pelo projeto Open Air para qualquer investigador europeu. E quando deve ser realizado o depósito? Cada beneficiário deve realizar o depósito tão cedo quanto possível e mais tardar no momento da publicação e não depois da publicação. E o acesso aberto quando deve ser garantido? O acesso aberto deve ser garantido às publicações através do repositório, dependendo do tipo de publicação. Pode ser, no momento da publicação, se essa versão está disponível através de um editor, ou até seis meses após a publicação ou doze meses para as Ciências Sociais e Humanas, no caso de ser uma publicação com período de embargo. E existem ainda outros requisitos. Sim, é necessário garantir também que os metadados que descrevem as publicações são também depositados e ficam disponíveis em acesso aberto e incluem um conjunto de elementos, como os termos European Union e Horizon 2020, o nome do projeto, o acrónimo e o número do Grant Agreement, a data da publicação e o período de embargo se existir e, finalmente, o identificador persistente da publicação. Se quiser saber mais sobre esta questão, pode encontrar informação muito detalhada no site do OpenAir nas páginas relativamente ao Open Access e Horizon 2020.